Certamente os favoritos estejam por aqui. Isso aqui é o resultado de quem grava alguns vídeos, fica com preguiça de arrumar. Sempre deixa essa zona aqui pra arrumar depois. Agora sim, tá um pouquinho mais arrumado. Até pra atualizar, quem queria saber um pouco mais do cantinho, é sim, gente. O último tour que eu fiz, a única diferença é que eu tirei o computador daqui, coloquei em outro quarto. E agora fica só maquiagem, só beleza. Agora sim, tudo arrumado, produtos favoritos separados. Tomei um banho, né? Minha pele tá limpa. Vou começar hidratando com esse complexo de vitamina C da Payoh. Vou aplicar algumas gotinhas aqui. Eu já tenho usado ele há bastante tempo, tanto antes de dormir, quanto como pré-maquiagem. Sinto que ele age muito bem como primer, ele segura a maquiagem e a pele fica mais hidratada. Inclusive, algumas meninas estranharam quando eu falei que utilizava até durante o dia. Quando não tá muito quente, ou então não vou me expor ao sol. Perguntei pra minha dermatologista com relação a esse produto, com relação à composição dele. E a concentração da vitamina C em si é muito pequena. Porém, falo mais sobre ele no próximo vídeo. E com isso, ele é o hidratante facial que eu mais tenho utilizado no momento. E a base que eu mais utilizei é a base super matte da quem disse Berenice. A minha é na cor 6. E pra quem gosta de uma cobertura mais leve e natural, assim como eu, provavelmente vai gostar dessa base. Então, quem tem a pele mais pra seca como a minha, aplicar o hidratante assim como eu fiz inicialmente. A cobertura dela é muito naturalzinha. Não é uma cobertura pesada. E na minha pele, ela segura muito bem, muito tempo, já que ela é bem sequinha. De corretivo, meu super favorito, novamente, da Natura Aquarela. Não tem como, né? A cobertura do bichinho é boa. Essa tonalidade é o Beige Médio 02. E pra mim fica ótimo. Fica próximo do meu tom de pele e ao mesmo tempo ilumina. O melhor cobre essas queridas olheirinhas e melhora já a aparência da área dos olhos. Apesar de cremoso, o acabamento dele na minha pele fica mais sequinho. Agora eu vou ajeitar essa sobrancelha, que ela tá manchadinha. E eu vou utilizar uma palheta mega favorita desse mês. Que é a palhetinha Just Perfect, da Ruby Rose. Tornou-se favorita porque simplesmente tem tonalidade super coringa. E detalhe, vi que duas cores dessa palhetinha de sobrancelha são bem próximas dessa palhetinha de sombras pra olhos. Dá uma olhada e me diz se não são super semelhantes essas cores de sombras escuro. Eu tô usando misturado essas duas sombras da palhetinha, já que são semelhantes à da sobrancelha em si. Esse pincel pra sobrancelha é da Macrylan. É o A14, aquele pincel 2 em 1 que pinteia e preenche. E vai certinho. Outra palhetinha super favorita também, da Ruby Rose. A Infallible Contour Kit foi a favoritésima. É uma palhetinha que eu uso praticamente pra tudo. Até pra fazer os olhos. Porque ela tem esses tons de sombra super coringas. Que dá pra utilizar tanto como contorno, como blush, como na pálpebra móvel. Eu costumo misturar essas duas tonalidades aqui. O Coffee e o Tropical Night. O Coffee é um marrom bem fechado, bem quente. Já o Tropical é um marrom mediano. E eles são super opacos, dessa forma, deixando o acabamento um pouco mais natural. De blush eu tenho dois favoritos. Um é essa palhetinha aqui da Jasmine. Tem esses dois tons super distintos de blush. Porque um é mais coral, o outro já é mais puxado pro marrom. Com um leve toque rosadinho. Esse é um dos blushes. Tem outro que é meu chameguinho. Também é da Ruby Rose. O blush dessa embalagem compacta branquinha, bem pequenininha. Ela é muito fofa. E eu sou apaixonada por esse blush, porque ele não é nem rosado, nem coral. Ele é um rosa meio cereja. Eu não sei distinguir muito bem. Essa cor é a B23. Vou utilizar ele hoje, porque o outro vocês já viram bastante em outros vídeos. Só que eu tô com saudade. E aqui em vídeo faz tempo que eu não aplico ele. Gente, esse que é o problema. Ele é muito pigmentado. Tem só um pouquinho de cuidado. Passar meu hidratante labial favorito. Comecei a sentir meus lábios mais ressecados. E eu acho que é por conta da base. Esse é o favorito labial de toda hora. É o Lip Eyes. Essa aqui é a versão Roman. Essa embalagem é muito gracinha. É em formato de cubo de gelo. Ele hidrata bastante os lábios e dá uma leve refrescância. Voltar novamente com a palhetinha Just Perfect. Fazer uma maquiagem coringa. Vou aplicar o primer pra olhos. É a própria pastinha que vem na palhetinha. E eu tô fazendo esfumado aqui com esse pincel bem gordão. Esse aqui é da Macrylan A28. Tô pegando esse marrom aqui mais leve. Fazer só um sombreadozinho aqui. Pegar esse tom de marrom aqui super coringaço que tem na maioria das palhetas. Vou esfumar por cima. Essa é a maquiagem marrom mesmo. Tô esfumando até aqui no início que eu tô com o olho meio inchado aqui, ó. Pra ver se ele esconde um pouco. E agora eu vou voltar com a palhetinha Infallible. Vamos utilizar os iluminadores. Vou utilizar o iluminador Champagne. O nome dele é Champagne. Vou aplicar um pouquinho aqui na pálpebra móvel, bem no centro. Pra dar uma iluminada. E aplicar um pouco aqui no cantinho da lágrima. E o mesmo iluminador aqui no ossinho do rosto. Eu adoro esse tomzinho. Aplicar aqui no topo do nariz. Bem de leve, porque ele é muito pigmentado, meu Deus. Gente, olha como afina o meu nariz. Tenho duas máscaras pra ser desfavoridas. Eu não consegui selecionar só uma. Sendo que as duas tem uma certa diferença. A primeira é a Tecolossal 4D Define da Tango. Essa rosinha aqui, que já tem resenha aqui no canal também. A outra é Turbo Curvíssima da Eudora. Uma das máscaras super favoritas, o qual eu usei bastante. Com isso eu não vou aplicar só uma. Eu vou aplicar as duas. Sendo que uma em cada lado. Do lado esquerdo eu vou aplicar a versão da Tango. Ela dá um resultado muito imediato. A textura dela é bem encorpada. Um problema que ambas têm é de carregar muito produto no aplicador. A iluminação tá oscilando um pouquinho. Porque o sol vai, sol vem. Só vai, sol vem. Deixa os cílios bem evidentes. E consequentemente dá um volume bem bacana. Olha esse resultado lindo. Aqui já tem bastante diferença com relação ao seu aplicador. O aplicador dessa aqui é bem menor. Assim como a outra, ela é bem encorpada. Só que ela é mais. Parece que ela é mais maçuda. E sem dúvida, de todas as máscaras que eu tenho, essa é que pega mais produto. O solzinho tá batendo agora com força. Nada melhor do que a iluminação dele pra mostrar esses cílios, né? Esse da Eudora tem lá seus problemas, mas quanto a curvar, ele é maravilhoso. Mas a Tango é quase à prova d'água. Já da Eudora sai com mais facilidade. Porém, ambas têm um resultado muito bom e foram favoritésimas nesses últimos dias. Meu batom favorito foi o 211, aquele batom duplo da Ruby Rose. Na verdade, eu uso mais a parte líquido mate. Outro batom favoritésimo também foi o Dune, da linha Forever Matte, da Kiss New York. Esse é um nude mais clarinho, mais rosadinho. Da Ruby Rose já é um nude marrom bem mais intenso. E é com ele que eu vou finalizar o vídeo de hoje. Dá pra aplicar também o embalo, apesar que aqui ele não vai fixar tanto por causa do hidratante labial. E o líquido mate por cima. E esse é o resultado final da maquiagem utilizando só produtos favoritos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente pra quem tava pedindo vídeos favoritos. Queria saber um pouco mais da minha opinião, dos produtos mais utilizados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar aqui seu gostei pra eu saber que você gostou. E compartilha aqui com a gente também qual o seu produto favorito, qual aquele produtinho que você mais utilizou que vale a pena compartilhar com as amigas. Chega aqui nos comentários que eu vou amar saber. Então foi isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, fique com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.